Três, dois, um, um, coiçooou! Púria é Brasil versus Cloud9. A Púria vem de Save Fury Art Drop e ele, Cacerato! Vem! Vamos lá! Vamos! Brasil! E a Cloud9 vem de Nafane, Hobbit, Axila, Inters e Shiro! Beleza, Art! Beleza! Beleza, safe! 3x2, viramos round, bomba A, bomba plantada! Ó! Microfone tá... Beleza, Art! Vai defusando! Vamos! Beleza, cara! Fala, galera! Tem muita novidade aí pra vocês. Então é o seguinte. CSGO.net me chamou pra mostrar um novo site, novas skins e muito bônus pra vocês. Corre agora mesmo no primeiro link da descrição, rapaziada. Chama todos os seus amigos pra ajudar e jogar junto com você. E aqui, rapaziada, pra te ajudar a profitar, lembrando, utilizando o cupom ALEARTS do canal, você ganha 40% de bônus. Isso mesmo. 40% pra se incentivar a jogar mais e ganhar mais skins pro seu inventário. Então, não se esqueça. Entra aqui no primeiro link da descrição. E além de todas as aberturas de caixas que você fizer, você também pode fazer upgrades no melhor site de CSGO. Então, tamo junto, galera. Fortalece aí e bora pro vídeo. Tô esperando no 1,42. Beleza, Arte. 45, 44, 43, 42, 40, 39, 39. O safe também pegou outra aqui. O drop tá ali esperando. E atira... Hum, o cara sabia, hein? Sabia. Era fita dada, né? Esse ângulo aí, se o cara abre laço aí, é vantagem PR, mano. Que isso, cara? 1 a 0. Tava 5x3. Os dois vieram ali. Jogo estudado, né? Jogo estudado. Ai. Amo. 8 de HP. Calma. Calma. Suárd chegou. Opa. Olha aí. C4 é nossa. Ó. Vantagem nossa. Tô falando, p***. Beleza, caô. Desacerto. Tô falando, p***. Todo respeito, igual a gente, mas afasta. Passa horrorosa. Axila. Calma. Calma. Drop. 3x3. 3x3. Aqui é remete do Major, né, mano? É. Cara, a gente foi eliminado do Major pra eles, né? Não Major passado. Exatamente. É dois Majors atrás, né? 3x3. Tá passando tempo. Cai agora o Arte. Vantagem do time da Cloud9. Hum. Axila ainda achou uma kill. O C... Guardou. Adulto. Adulto. Olha aí. Olha aí. Eles querem, velho. Eles querem. Quinto round. O time da... Da Fúria vem, né? Com algumas armas. E tem o Arte de CZ lá. Conseguiu dar um dano em cima do Nafani. O Arte e o Yuri completou. 5x4. O Cacerato... Mais uma kill ali, ó. Agora pro Arte, né? Rafa do mundo, velho. Olha o Seife. Olha o Seife. Seife tava olhando a tela, mano. Quando ele voltou, já voltou. Matando, já, velho. Beleza, Seife. Olha o Arte. Olha o Arte. Olha o Arte. Ele é o melhor jogador do mundo da rampa. Não tem como, velho. Não tem como. O Arte, velho. Ele tem um diferencial, velho. Ele não segue padrões, velho. Ele não segue padrões. Olha o Arte. 3 kills, já, ó. E ele quer mais. Você acha que ele vai repicar, ó. Profissional de games, né? Profissão... É... Streamer. E aí... Esse lance que você tá falando, Tigrão. Da gente tá... Hum, foi o Cacerato. Nossa Senhora. Agora eles variaram. Foram pro Bombe B. Cacerato e Drop já cairam. Mas tá aí o Seife, né? O Homem de Confiança aí do time da Fúria. Onde tá... É, filho. Guardou. 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 Mas, ó. Ó o Arte, ó. Ó. Ele tá... Mano, é a mira, né? É mira, velho. Cara, esse jogo aqui tá com... Do... Do atleta, né, Gal? É. Ó, vamos lá, ó. VVV aí, ó. Ex-jogador profissional de futebol. Em qual time que você jogou, velho? Matsunaga? Sabe qual é o pior, velho? Verdade, verdade. Hoje eu senti uma parada nessa G2. Só que eu não apostei. Porque eu prometi. Hoje eu tô de G2. Eu senti uma parada. Eu senti uma parada. Você não se envolveu, né, velho? Mas, mano... Você tá vacilando, mano. Na moral. Ai. Nossa. Virgulho. Ó. Não fez. Ai. Aí caiu o safe. Caiu o drop. 7x3. Eu falo, velho. Cacerato, Inters. Quase ele mata os dois, hein? 3x4. Só que tem ainda, né? O Nafani com 4 de HP. O Inters tá com 42. E o Yuri vai chegando. Teu HS também não matou. Agora é 4x9. 42 e 67. Todo mundo apagado. Beleza. O safe. Só que aí tem o cara que vai girar, né? Ó lá. O Nafani tá girando. O safe tá escutando, eu acho. Ah, ele foi... É duro, porque você tem que olhar um lado ou outro ali, né? Ele foi olhar pra atravessar a rua dessa vez, velho. 3x1. A Fúria perdendo esse daqui quebra, né? Acabou a chance de perder mais um round. Aí o time da Fúria agora tem que tentar achar o round drop. Só que agora, mano, a gente não pode esquecer, velho, esse rolê do Fúria. Que ainda assim, velho, é um time que chega longe. É um time tier S e agora tá com Guerrilla aí também. Agora tá full force, mano. Eu acho que assim, o Fúria é container de título. E a gente não tá nessa vibe. A gente tem que sintomizar nessa vibe. É, do título. Do título? Por é container de título aqui, pô. Esse eu acho também. Eu tô, eu tô... Aí, beleza, safe. Beleza, Yuri. Dá nele, safe. Beleza, 9x5. Beleza, Yuri. Olha, o cara será 10x5. 10x5 tá legal, né? Pra um nível de TR que o time da Fúria tem, velho. Esse ano que o carcerato pega é muito chato pro cara abrir de baixo, velho. É um contrapé de cima pra baixo, mano. Mas tem que tomar cuidado. 27 segundos eles vêm. Winters com 22 e AW. 22 de HP. 7 barra 10, ó. Tá tentando achar. Beleza, Yuri. Tomou HS. Deixou com 10. HSinha do carcerato. Dá pra capturar. Dá, dá pra capturar, ó. Já tá até de USP. O safe já... Eita, tomou a... Ó lá, capturado. Que bebe. Dá pra capturar, pôcão. Dá pra capturar. Fúria 10, Cloud9 5. Pistolzinho, beleza, safe. Nossa, essa H.E. O cara tava sem colete, né? Bem o cara que tava sem colete tomou a H.E. no pé. Foi pra 10 de HP Winters. O bombe A é nosso. A C4 tá plantada. 7 de HP o Hobbit. 10 Winters. Pistol aí encaminhado, velho. Já foi o Hobbit. Já não tem mais muito o que fazer. 4x1... 4x2, né? O Winters ainda tá pra jogo. Ó. Por alguns segundos, talvez. Vai tentar sair também, ó. Não sai. 11x5. O Axila guardou, velho. Que beleza, velho. Pô, ganhar os dois pistolzinhos, né? Tá bem demais no pistol a fúria, velho. Mano, a história... Mano, vai cobrar. E não vai ser pouco. Que vai cobrar você e o maestro, viu? Sim, vocês dois, né? O quê? Só para... Quando acabar. Já caiu o seito, a C4 tava com ele, ficou lá. Já pega a C4 e volta aí o Art. 4x5. 1 minuto e 30, vai voltando. Cai o drop, mas o Winters devolve. Mac 10, né? 11x7. Temos um jogo. O Winters ganhou. Beleza, Yuri. Tomou varado. Beleza. O Art com 4, 5 de HP. Conseguiu aqui o C também. Opa, aí. Está sendo até um ratão, velho. Ele é... Nossa senhora, velho. Pediu, deve ter pedido ajuda ali para os univers... Sobe você, sobe você. Está ali falando, não, sobe você, sobe eu, sobe você. Ó, ficou o drop. Ficou o safe lá em cima. Está tomando varada. Nossa, caiu a C4. Nossa, caiu agora o drop. Tá bom, velho. Vai aí para o próximo round. Tanto o drop e o safe vai ter. Jogão, hein? Ah, jogão, jogão. O problema é o timing para o Axilo abrir. O Winters está coladinho também. Vem flash. Ele está jogando o A, eu acho. Ai. Beleza, caiu o Axilo e o Winters. Está esperando mais. O Cacerata é ligeiro, né, mano? Caramba, eles vão esperar o Yuri jogar agora. Ó. E o Yuri passou. Ai. Beleza, errou o tiro. 4x1. AC4 já tirou aí para o bombear? Está chegando. O que é isso? O que é isso? Arte. Arte. O round armado aqui, hein? Pode ser o round do jogo. Beleza, caiu na fane. Se perder esse round, é 15x9. E 15x9 acabou. Beleza, Yuri. Nice, cara. Vai tentar guardar aí o Axilo agora? É. Ou seja, o craque Michel aí que acompanha bastante essa SL Challenger NA. O MBR está 0-2, né? 0-1, 2 derrotas. A casa começa a cair na terceira derrota para passar o playoff. Porque passa quatro times por grupo, né? Ah, é. Pode. Beleza, drop. 4x3 aqui acabou. 15x9. Olha... Calma, o Shiro é bravo. Já foi o Shiro. 3x2. Nafani com 20 de HP. Cai agora o Yuri, mas deixou o Winters zoado. 2x2, drop safe contra Nafani. Inters é o Inkman. 1x1. Hoje tem clã de do drop. Ele sabe. Ele sabe onde estava o Winters no outro bombear. O Arte já passava a cal. E ele sabe que ele está relativamente suado. Ele vai se enfiar nesse Smoke? Nossa, aí ele jogou, hein? Aí ele jogou. Super Furia está demais nos trazendo alegria. 5x5 aí. Primeiro round. E vambora, velho. Que isso? O Shiro matou o drop. O Hobbit também. Yuri consegue. 2x3. Conseguiu devolver aí. É safe e cacerato. Hoje ainda não teve, né? Hoje ainda não teve. Ele viu todo mundo. Ele viu todo mundo. Deu um dano bom no Nafani. Deu um dano bom. Ele viu ali. Muita jogadora. C4 está no chão. O cacerato. Nossa, não morre. Agora o cacerato morreu. É 3x1. Será que o safe tanca? Não. Tancou. Primeiro pistol aí. Não. Não. Então. Um time que perdeu no play-in da E.M. Cologny. Ele pode falar que jogou a E.M. Cologny? Ah, pra mim pode, velho. Ele foi pra lá, né? Meio que uma primeira fase da E.M. Cologny, né, velho? Aliando o mundo, velho. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Calma. 2x2. Beleza safe. Beleza safe. Porra, agora é jogar junto. Arte safe. É importante mais achar esse roundzinho de TR no começo, né, do primeiro tempo, velho. Comecinho de jogo, o Arte tá ali só esperando. Ó o Arte, ó. Ele sabe. Aparentemente eles sabem que vai vir por trás. O Arte tá ali, ó. 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 Ai. Que beleza. 2x1. Que beleza. Mas porque o Mundial nós já temos. Então a Libertadores virou uma parada meio que qualquer, não é, velho? Esse que é o problema, velho. A Libertadores virou uma grande festa. Uma grande festa. A Libertadores já virou uma grande festa. Só faltam 13, né? Só faltam 13. Seu boca tem 6, meu irmão. Chupi. Como é, pô? Beleza. Pô, tu sempre tá jogando, pelo amor de Deus. Volt, não acho. Não acho que a nave tinha o melhor time de todos os tempos. Mas eu não gosto da ideia de um time perder a sua era por causa de uma guerra, velho. Eu não gosto. Então, pra mim, a nave, ela ainda é o time a ser batida, velho. Só precisa... Esse é um argumento lúcido. Só precisa... Com certeza tá... Só precisa esperar essa porra passar. E aí eu quero ver. Só que o problema é que o time já mudou por causa de uma guerra, velho. Mano, o próprio time que também, né, tá sofrendo aí de leve. Sofrendo, né, de leve, né? Mas, tipo, assim, um time que também é muito afetado o rolê do Outsiders vs Pro, né, velho? Todos, velho. Todos os times da região, velho. Todos os times da região. A própria Cloud9, velho. Todos os times da região, velho. Não importa se é Rússia ou Ucrânia, os países estão em guerra, velho. E tem russo que tá perdendo familiar que morava na Ucrânia. Que, porra, velho. Que não é nem a favor da guerra e tá sofrendo junto, velho. E ainda tá sempre taxado, tá ligado, velho? Que roundzinho legal, velho. Nice drop. Que round legal, mano. Vamos embora, ó. Vai dar um beijo? Sei que o Brasil vai pegar Coreia, Japão e Argentina, né? É a América contra a Europa. Não é nem amistoso, velho. Não é amistoso. É o campeão da Copa América contra o campeão lá da Europa, né? Palitasse os caralho, pô. Caraca. Arte, 2x2. Ai, cara. Ai, ai, ai. Peguei ele. Peguei ele. 1x1. Calma. O Yuri. Mano, o Yuri, ele quer ir pro pau, né? Você vê? Na dúvida, troca tiro. Porra. Parede. Opa. 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 Olha a operada do Arte aí. O apostador que sempre aposta. Opa. Ué. Sicou a operada. Ai. Tem que pegar. Nossa, o Shiro. Ué. Ai. Beleza, Cacerato. Calma. A bomba foi plantada. Hum. 1x2. Ah, hoje tem. Hoje é pra ter. Hoje é pra ter. Ah, ele vai dar o gato ali, ó. Vai dar o bote, ó. Ó. Ai. Nossa. Opa. Meu. Olê. Deu tempo? NT demais, mano. Demais, ó. Na altura, ela se comporta de um jeito. Se tiver batendo no sol, ela se comporta de outro jeito. Na sombra, ela se comporta de outro jeito. Essa cara é da hora, mano. Você não curtiu ainda, né? Eu vou ter que te convencer dessa aí também, né? Cara, a última... Eu te convenci da outra, né? Da x-ray, né? A arte. Ó, já avisaram. Já avisaram. Fogo nele. Avisaram que o Nafani tava na smoke no banco? Beleza. Olha o 7 aí, ó. Cabe 8. Ah, que isso? Mano, o Axila uspou o arte ali. Nervoso. 4x1. É só o Winters. Cara, cabe. Beleza. Beleza. Pique de 1.6, né? É. Ó o cacerato. Ué. Câmera trocou bem na hora que o cara morreu. 22 de HP. O Shiro Nafani também tá bem ali, né? Magoado. O arte pediu o contato na A. O contato veio. Ó lá. Ó o contato veio. O cara ficou. O cara ficou. Ó lá. Meu Deus. Só que tem aí, irmão. Bom, né? O drop tá legal, ó. Beleza. Beleza. Esse cara não mata ninguém. Beleza. Olha o plano B aí, hein? O plano? Estão chamando de os bônus da folga, tigrão. Muita folga. Pergunta pro maestro aí. É? Cacerato. Toma-se em folga, galera. Vocês querem todo dia. O bagulho acabou. O campeonato tá acabando 11 horas da noite, velho. Relaxa, maestro. Relaxa. É bom a gente tirar o... Olha pra eles sentirem falta, velho. Beleza. Fúria, cara. 2x1. Vamos. Tem a Molotov lá. O Shiro, ele é perigoso. Ele é perigoso. Vamos cobrar de novo, velho. O Shiro não é disso, Gal. Relaxa. Tem que olhar as pontas. Tanto caverna quanto ali a B também. O Art já ganhou muito pra... Daqui a pouco o Art vai colar aí pra base TR, ó. O Art já deixou a Smoke lá na cozinha. Ai, ele não viu. Ele não viu na fone passar. Agora viu. Agora ele viu. O Cacerato pegou o Winters. Na passagem. Cacerato. Cacerato. Pô, o cara... Ele acostou no Art o tempo todo. Aí quando o Art vai fazer a play, ele tira do Art. É brincadeira, cara. Boa. Boa tradezinha. 4x2. Cara, cedo demais pra dizer aqui. Acabou. Ganhando esse armado, tá de boa. Acabou. 11x7. Pô, cara... Existe o mundo das... Cara, dá pra trazer esse round, hein? Ó. Que beleza. Já caiu, foi logo 2, mas devolve o Cacerato cai. O Yuri... Mano... Mano... É, tá de boa. Ele quer muita trocação, né? 3x2, a vantagem é nossa no round. O Yuri não tem medo de trocação, velho. Oi, Duarte. Ó o CZ, Duarte. Opa. Ó, 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 ó. Beleza! Hobbit. Hobbit. Cara, é impressionante que a gente ganha um round, mas ficou sem dinheiro, né, velho? Cvcs, a economia é muito doida, velho. O Arty acabou de ganhar um round, no round seguinte o estado de CZ com o colete 1. Foda-se de olhar. Vai dar uma quebradela legal se nós perder esse round, velho. Aí é um 13x10, com cara de 13x1. O Simbol ficar dando 100 mira de cima do Cat, não precisa. Deixa ele jogar de acapo. Simbol afasta, vem aí depois dos comerciais e vamos fazer mais. O que é isso? Caralho, caralho. Caralho, caralho. 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 Não faz isso comigo não, Ati. Na moral, meu bem. Não é o momento, velho. É o drama. Começou o drama. Calma, calma. É a super fúria. Calma que é a super fúria. Vamos, vamos. Vai rolar, vai rolar. Só ter calma. Já foi o Axila. Beleza, o Axila, seu Entry, velho. Beleza. Nossa. Beleza. A HE trocada não dói, né? Tá ali. Apocão Kubitschek, né, mano? Beleza, dropinha. Aqui acabou. Eu adoro esse 2x0 seco. Tá aí. Vambora, olha aí. E fazer isso sempre te coloca pra frente, tá ligado? O metodologismo livre. Metodologismo, metodologismo. Match point, duplo match point pra fúria. Inclusive vai ser nesse camp. Fúria vai ganhar da Ence na semifinal e da Faze na final. Tá aí. É a primeira vez que a Fúria vai ganhar. E se ganhar, né? Mas é a primeira vitória da Fúria contra essa line-up. Aqui acabou. Que beleza, que beleza. Tamo nos play-offs, porra. Você que tá ofensando esse VI, ou não vai, compre sua passagem pra Dallas hoje. Brasileirinho vivendo no Suece, né? Beleza. Beleza. Porra. Pode ter um Fúria MBR, hein? Brasil. Pode ter um Fúria MBR. Que beleza, velho. Boa, tamo classificado para os play-offs, velho. Que...